A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Dani do Setor 5 Osasco, sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém, Setor 5. E nós hoje teremos mais uma videoaula. Então, pega aí a sua bíblia para nós estarmos acompanhando a sua revista da Escola Dominical, que é a dos primários de 7 a 8 anos. E vamos a mais uma lição. E a nossa história de hoje, crianças, é protegido de dia e de noite. Vamos ver com a tia Dani essa história? Então, crianças, o povo de Israel tinha sido liberto do Egito. Abriu-se o Mar Vermelho. Lembra da história anterior, de domingo passado? E o que aconteceu? Existia dois caminhos, um caminho mais curto para chegar na Terra Prometida. Porém, esse caminho curto, que chegaria mais rápido, era cheio de perigo. Tinha os filisteus, teria muitas guerras. E Deus não queria que por conta das guerras e dessas dificuldades, o povo quisesse voltar para o Egito. Então, Deus levou o povo, sabe para onde? Para o deserto. Vocês sabem o que é deserto, crianças? Deserto, olha só como que é. Deserto é um lugar onde não tem nada. As árvores, as plantas não crescem. Não há comida, não há nada em volta. Num lugar desses, não se enxerga nada de noite. E durante o dia, crianças, o sol é muito forte. Além disso, como não tem nada em volta, é possível perder-se pelo caminho. Então, o povo levantou acampamento para encarar o deserto. Olha só o deserto, olha o povo aqui, tá vendo? O povo levantou o acampamento. A princípio, vocês podem pensar, por que Deus levou o povo para um caminho onde não há nada? Mas Deus providenciou tudo para que o povo israelita confiasse nele. Sabia, crianças, que não seria possível o povo passar tanto tempo e sobreviver no deserto. Porém, Deus, Ele o protegeu o tempo todo. Só Deus mesmo para fazer isso, não é? Então, crianças, durante o dia, Deus se manifestava, olha como, como uma nuvem e protegia do sol. Porque o sol no deserto, crianças, é escaldante, é muito quente. Esse calor que a gente tem aqui no Brasil, é frio em meio ao deserto, comparando ao deserto. Mas Deus, durante o dia, guiava o seu povo que estava no deserto com uma nuvem, cobrindo, fazendo sombra para que eles pudessem suportar passar pelo deserto. Mas, tia Dani, e durante a noite? Como era? Durante a noite, olha só o que acontecia. Tinha uma coluna de fogo que iluminava o caminho. Dessa maneira, eles poderiam andar de dia e de noite, porque Deus estava à frente, guiando. Deus ainda guiava os seus passos. Você precisa colocar a sua vida diante dEle e confiar em Deus. Porque o mesmo Deus, criança, que protegia o povo dEle no deserto, durante o dia e durante a noite, Ele hoje também nos protege, sabia? E nos dias de hoje, crianças, Deus também nos guia. Basta nós fazermos uma coisa, entregar a nossa vida nas mãos dEle e confiar. Mas como assim, tia Dani? E hoje, como? Ele manda uma nuvem? Manda o fogo? Não. Mas hoje, nós temos a palavra de Deus que nos guia. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Como Deus nos guia? Nós colocando confiança, a nossa confiança nele, de dia e de noite, orando, pedindo a Deus, Senhor, prepara a melhor escola onde eu vou estudar. Senhor, me abençoa, abre minha mente para me fazer essa lição difícil. E Deus nos ajuda. Então, crianças, nós temos que confiar. A chave da nossa vitória com Deus é a confiança, é a fé em Deus, para que Ele possa nos guiar todos os dias, assim como Ele guiou o povo de Israel no deserto. Nós somos o povo de Deus hoje. Agora é a hora do nosso textuário. Pega lá a sua Bíblia, criança. Vamos lá? Então, abra aí em Salmos, capítulo 121, versículo 6. Todos vocês acharam? Pede aí ajuda para alguém que está aí perto, que sabe ler, que sabe mexer na Bíblia, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, algum tio, tia. Vamos lá? Salmos, capítulo 121, versículo 6. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite, como nós vimos na nossa história de hoje. Protegidos de dia e de noite. Deus é a nossa proteção. Então, vamos agora orar e pedir proteção para o Senhor. Vamos lá? Vamos juntar nossas mãos e vamos falar com o nosso Deus, o nosso Papai do Céu. Senhor, muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. nós cremos que o Senhor ainda hoje guia os nossos passos. Que o Senhor ainda hoje nos protege de dia e de noite. E nós confiamos em Ti, por isso que estamos orando agora, pedindo que o Senhor continue nos protegendo, protegendo a nossa família, a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas. E que possamos sempre escolher Deus, escolher o Senhor para ser o nosso guia, aquele que não nos fará tropeçar, mas iluminará o nosso caminho para mantermos de pé e chegarmos até o fim que será morar com Deus no céu. Proteja cada criança, Senhor, e cada família aqui por elas representada. Nos dê um domingo abençoado, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu quero fazer um comunicado e um pedido a vocês que as nossas aulas online estão acabando. Só vai ter mais algumas aulas. E por que, Tia Dani? Porque nós já voltamos à aula presencial. Domingo, hoje mesmo, né? Nós teremos uma aula presencial. Então, no próximo domingo, você que está assistindo agora e não sabia, no próximo domingo esteja conosco, na nossa igreja, para nós juntos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Tá bom? Espero vocês lá às oito e meia da manhã. Tá bom? Na nossa igreja sede de Osasco, onde a Tia dá aula. Tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu vejo vocês na aula presencial. Em nome de Jesus, viu? Beijo. Deus abençoe.